Galera, o vídeo de hoje pode ser até um pouco mais longo do que o normal, mas vai ser dedicado aí pra galera que vem me perguntando bastante como é que eu faço as minhas configurações aí pra deixar a minha Sony A7III melhor configurada possível, tanto pra foto quanto pra vídeo. Um vídeo como eu fiz no passado aí com o meu drone, né, o DJI Mavic Air, e agora eu vou fazer também com A7III da Sony aqui. E de antemão, galera, eu já deixo aí uma observação pra vocês que se você não tem exatamente essa câmera aqui, vocês também podem utilizar essas parametrizações, essas configurações que eu vou falar aqui hoje em quase todas as outras câmeras Sony, porque os menus e os parâmetros deles são bem similares, então muita coisa que eu vou falar aqui hoje se aplica a todas as outras câmeras da Sony A7S II, A6500, A6300, todas as câmeras Sony basicamente tem uma estrutura similar de menu ali, então muito daquilo que eu vou falar aqui hoje se aplica também a tua câmera, então fica ligado aí porque vai ter muito detalhe bacana. E bom, como esse vídeo já vai ser demorado bastante, então já vamos pular direto pro menu aqui pra poder comentar um pouquinho sobre quais são os parâmetros que eu utilizo menu a menu pra vocês talvez replicarem aí ou ver o que funciona e o que não funciona pra realidade de vocês, então vamos lá. Bom galera, nem todos os menus, nem todas as opções que a gente tem aqui eu altero, tá, porque são coisas que já vem de fábrica e a gente não vai mesmo precisar alterar, tá, então eu vou passar bem rapidamente aqui sobre cada uma das telas que a gente não vai precisar alterar aqui, né, e algumas delas eu até alterei, mas eu vou passar rapidamente, aí vocês vão comparando com a câmera de vocês aí pra poder ver se de fato tá igual a minha aqui pra gente ter o melhor resultado, mas basicamente formato de imagem aqui pra fotos a gente vai sempre deixar RAW, a diferença que a gente vai ter aqui é a compressão da imagem, né, se ela é comprimida ou não, então nesse caso eu sempre deixo ela comprimida, porque ela vai dar aí mais ou menos uns 25 MB por foto, e não comprimida ela vai dar mais ou menos uns 50 MB, mas é onde a gente tem o máximo de detalhe do sensor, tá, isso aqui se você precisar de algo muito, muito específico, uncompressed vai ser a melhor opção, mas pra mim, compress é mais do que o suficiente, tá, e aqui essas opções de JPEG eu não mudo, né, mas basicamente eu deixo sempre aí já pré-configurado caso um dia eu utilize, então são essas opções que eu deixo, o modo de crop aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, essas são as opções que a gente deixa nessa tela aqui, tá, e aí uma coisa importante mostrar pra vocês galera, é que as vezes o menu ele vai tá assim ó, cinza, a gente não vai ter como alterar, isso porque alguma coisa tá impedindo você entrar aqui e alterar essas opções, então por exemplo, nesse caso aqui se eu entrar, ele tá falando que o silent shooting tá on, então a gente tem que deixar off pra gente alterar essa opção aqui, a mesma coisa pro high ISO, né, então a opção RAW, a gente não precisa alterar essa informação aqui, então a gente deixa dessa forma, mas se você quiser alterar os menus, basta você ir nas outras opções e alterar elas, por exemplo, pra off, pra você conseguir ter acesso a essa opção aqui, em outros casos, quando você já alterou todas as opções possíveis, mesmo assim os menus estão cinza, possivelmente porque você está no modo errado em cima da câmera, né, então nesse caso aqui eu estou no modo de fotografia, eu estou no modo M da câmera, então provavelmente as opções de vídeo não estarão disponíveis, são essas as possibilidades que você vai ter aí quando as opções aqui estão cinza, né, às vezes você está no modo de vídeo e não vai estar mostrando as opções de foto, que são essas que tem essas caixinhas ali com o desenho das montanhas do lado, essa daí já é vídeo, tá vendo, que tem ali um filmezinho, né, com uma telinha, então aquilo ali, isso aqui é vídeo, então provavelmente você tem que mudar ali no formato de vídeo ali em cima da câmera pra conseguir editar esses menus, mas voltando lá pra nossa tela inicial, a gente então deixou essa opção aqui dessa forma, né, altera aí no de vocês pra deixar esse Long Exposure NR pra off, se tiver on, raízo aqui a gente não precisa se preocupar, na próxima página a gente vai ter também todas essas informações aqui, e a única que vai ser útil pra gente nesse exato momento vai ser essa penúltima aqui, que é a possibilidade da gente gravar, né, setups aí, configurações que a gente tem da câmera nos modos 1 e 2, né, então a câmera aí, a A7 III, ela tem dois botões aqui em cima do nosso menu que a gente pode salvar uma parametrização do jeito que a gente quiser, então a gente pode deixar a ISO configurada, a abertura da lente, a velocidade do obturador, a gente pode deixar um balanço de branco, a gente pode gravar basicamente tudo aquilo que a gente quer que a câmera esteja mostrando no momento que a gente for fazer nossas fotos ou os nossos vídeos. Então, esse 1 e esse 2 aqui é pra você gravar os formatos que você tem mais utilizado aí no seu dia a dia, tanto pra foto quanto pra vídeo, tá? Então, eu sempre utilizo basicamente o meu 1 hoje aqui, né, hoje eu faço mais vídeos aí, então o meu 1 tá configurado mais para vídeos, né, pra fazer vídeos em 4K a 24 frames por segundo, e o 2 tá configurado aí, dependendo do cenário, a 60 frames por segundo em Full HD, ou a 120 frames por segundo também em Full HD, ainda pensando em vídeo. Mas, às vezes, quando eu for fazer foto, eu customizo esses dois aqui pra o formato de foto, tá? Então, basicamente, depois que você fez todas as parametrizações da câmera, basta você vir nesse menu e colocar aqui o 1, apertar o botão do centro ali no seu dial ali pra ele salvar esses modos. E aí, desse M1 ao M4 eu não uso, galera, porque isso aqui ele não salva na câmera, né, o 1 e o 2 ele salva na câmera. Agora, o M1 ao M4 ele salva no cartão de memória, então se você formatar o seu cartão de memória, você perde essas parametrizações. Então, eu nunca uso esses aqui, apenas o 2 e o 1, beleza? Então, fica aí a dica, isso aqui é muito importante, vai facilitar a vida de vocês, vai fazer com que as coisas sejam muito mais rápidas aí no dia a dia de vocês. Próxima página, a gente ignora essa página 4, página 5. Nessa tela aqui, a gente pode deixar basicamente dessa forma, a gente não precisa alterar nada, né, que são parâmetros aí com relação ao autofoco. Mas nessa tela aqui, na página 6, a gente tem uma coisa aqui que é interessante pra gente, que é esse set face priority aqui, né, que é a prioridade de face com relação ao autofoco. Então, eu sempre deixo on, porque basicamente os meus vídeos e as minhas fotos aí, a gente quer ter mais foco em pessoas do que em coisas, em carros, em prédios que estiverem atrás. Então, sempre que tiver uma pessoa na imagem, a câmera vai tentar focar na pessoa e não em objetos, tá? Então, isso aqui é a opção que você tem que escolher pra isso, né? Basicamente, creio que a câmera já vem com on, mas se não tiver on, você deixa on ali. E outra coisa que é interessante aqui, baseado no seu uso, é a sensibilidade de tracking, né, do autofoco aí. O quanto que ele vai buscar o autofoco se a situação muda, né, conforme ele tá focando ali. Então, eu deixo a minha em 3, pra ele não ter que ficar buscando o foco o tempo todo, né? Ele vai eventualmente mudar o foco, caso o cenário mude aí drasticamente. Mas você pode deixar ele em 5 aqui, se você quiser que ele mude rapidamente. Mas eu acho que fica muito pesado, né? Ele fica fazendo uma mudança muito severa quando a gente coloca em 5. Então, se você quiser que ele faça um foco um pouco mais rápido, deixa em 4. Ou se você achar ainda que 3 ainda tá rápido, você pode colocar em 2. E aí ele vai trocar de foco ainda um pouco mais lento, ele não vai ficar também buscando o foco o tempo todo. Então, as opções que eu pessoalmente evitaria seria a 1, que é pra travar o foco, e a 5, que é rápido demais, muito agressivo. Tá? Então, basicamente são essas opções que a gente altera na página 6. Página 7, a gente não tem muita coisa pra alterar aqui, mas se tiver alguma coisa que esteja diferente de vocês aí, tá aqui a minha página. Página 8, aqui é onde você pode fazer a configuração de ajuste fino da sua lente, caso o autofoco não esteja ok. Tá? Então, é nesse menu que você pode fazer esse micro ajuste da tua lente. A gente não vai precisar aqui fazer nada, porque a gente não vai fazer nenhum ajuste, mas é aqui que você encontra essa opção. Próxima página, página 9. A gente também tem algumas opções aqui que a gente vai alterar depois, quando a gente tiver na nossa tela. Tá? Mas aí, uma coisa que é interessante vocês saberem a diferença aqui, galera, é esse metering mode que a gente tem aqui. Então, quando a gente tá no metering mode, basicamente o que a gente vai ter de diferença é... A gente tá num formato, por exemplo, de auto-exposição. E aí, aqui, ele tá tentando, nesse primeiro, né, nesse multi aqui, ele tá avaliando os cantos da imagem e o centro da imagem pra saber de que forma a câmera vai expor de forma automática, né? Caso, por exemplo, você coloque um ISO automático aí na câmera, ele vai avaliar o cenário nos cantos e no centro pra saber de que forma ele pode expor a imagem na melhor forma possível pra deixar tanto o fundo quanto o centro expostos igualmente, tá? Sem perder muita informação. Você pode optar também pelo centro e aí, basicamente, tudo aquilo que tiver no centro da imagem vai estar muito bem exposto e aí ele vai ignorar os cantos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse exemplo aqui, ele iria deixar essa garrafa aqui muito bem exposta e os cantos aí onde tem luz ali ia ficar super exposto, né, porque ele ia estar focando ali na garrafa e não nos arredores. E aí você também tem essa opção de toda a tela. Ele ia avaliar tudo, né, não só os cantos, não só o centro, mas tudo e tentar expor na melhor forma. Eu deixo como multi aqui porque na maioria dos cenários isso aqui é suficiente pra mim. E aqui também, a mesma coisa com relação ao foco que a gente teve, aqui a gente tem com relação à exposição, né, que é fazer a exposição, a exposição automática com prioridade em rostos. Então, se tiver rostos na tela, se tiver rostos aí na sua imagem, a câmera vai tentar focar e expor a imagem da melhor forma possível focando em rostos, tá? Então, eu deixo essa opção como on. Então, pra essa tela aqui, a gente já tem toda a nossa parametrização. Página 10, a gente não vai mudar nada aqui. Página 11, a gente também não vai mudar nada aqui, tá? E aí, tô passando rapidamente, mas se tiver qualquer coisa que esteja diferente, galera, fiquem à vontade pra alterar na câmera de vocês. Aqui a gente vai ter uma coisa que é importante aí, principalmente pra vídeo, tá? Que é o balanço de branco. O balanço de branco a gente tem como alterar fora desse menu, a gente vai visitar isso daqui a pouquinho. E aí eu volto a falar desse ponto. Mas duas coisas que eu utilizo nessa tela aqui, que eu altero sempre, é o Creative Style, caso eu esteja fazendo fotos, né? Então, a câmera, ela vem em Standard aí. Ela vem dessa forma. Eu coloco ela em Neutral e deixo o Contraste aqui em "-1", Saturação "-2", e Sharpness aí, que é a nitidez em "-1". Isso aqui pra foto, porque esses parâmetros aqui eu posso facilmente, na edição, melhorar nas minhas fotos. Então, eu não preciso que a foto esteja aqui tão saturada, tão contrastada assim. Então, eu posso deixar ela em neutro com esses parâmetros aqui, mas isso fica a critério, até porque a gente tá tirando fotos em RAW, então a gente tem como recuperar bastante dessa informação. Agora, outra coisa que eu coloco sempre aqui, galera, é esse Picture Profile. Nesse caso, a gente tá no modo de imagem aqui pra fotos, né? Então, eu vou alterar agora aqui para vídeo, né? Pra vocês verem aí que tem como a gente alterar esse menu. Então, a gente entrou numa opção de vídeo aqui em cima do dial da câmera, aí essa opção fica ativa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui são quatro Picture Profiles que eu customizei pro meu uso. Tem o PP1, 2, 3, 4, tá? Todos eles têm uma situação diferente. Então, vamos lá rapidamente pra vocês entenderem. Tem o PP1 e o PP2 são os que eu uso basicamente pros meus trabalhos, a maioria dos meus trabalhos que eu faço, tá? O PP1, quando a situação exige fazer vídeos de dia, né? Com a luz do dia. Então, aqui você tá vendo que é uma imagem completamente flat, completamente sem saturação, sem contraste, pra gente poder guardar o máximo de informações possível, tá? Pra na edição a gente ter a condição de melhorar essa imagem aqui e dar todo o visual que a gente espera pra essa imagem. E aí, pra isso, eu coloquei aqui o Black Level mais 15, o Gama Cine 2, o Black Gama, a gente deixa em Middle. O Ni, a gente deixa em Automático. O Color Mode, a gente deixa em S Gamut 3 ponto Cine. Saturação, menos 7, Color Phase, mais 4. E Color Depth, a gente sempre vai deixar nos 4 modos, mais 4 em todos e menos 5 no amarelo, que é o Y lá embaixo. Então, essa aqui é o PP1 que eu uso pra ter o máximo de informação na edição, pra colorir depois na edição. E também, priorizando as filmagens de dia. Eu nunca uso esse formato aqui à noite, porque isso aqui pode acabar me dando resultados muito ruins à noite, tá? Então, sempre usando de dia. O PP2, já ao inverso do PP1, eu uso isso aqui para noite, tá? Então, de dia aqui, a imagem pode estar parecendo bem feia pra vocês, justamente porque isso aqui foi configurado para noite, tá? Então, ele é basicamente a mesma coisa do PP1, só que ele vai priorizar aqui a captação de luz à noite. Então, todas as configurações aqui são diferentes, mas isso dá um resultado bem bacana pra gente à noite. Vocês podem fazer o teste depois aí. E aqui, nesse caso, eu deixo o Black Level menos 2, o Gamma como Steel. A Black Gamma, eu deixo como Middle e Level menos 2. O Ni, eu deixo ele em Alto. Color Mode Pro. A Saturação, menos 25. Color Phase, zero. E Color Depth, assim como os demais, mais 4 em todo mundo. e menos 5 no amarelo, tá? Então, são esses dois principais aqui que eu uso na grande maioria das minhas produções aí, né? Com os trabalhos que eu preciso mesmo trabalhar com as imagens posteriormente. E aí, basicamente, o PP3 e o PP4 são cópias do 1 e do 2, só que com um pouco mais de contraste, com um pouco mais de saturação, caso eu não precise mexer tanto assim com a imagem na edição. Não precise tanto mexer, assim, com relação à coloração da imagem na edição. Então, o PP3, como vocês estão vendo aí, ele é uma imagem muito melhor visualmente falando, já a partir da câmera, né? Então, o PP1 é o PP3 mais colorido com mais contraste. E o PP4, nada mais é que a mesma coisa, o PP2, com um pouco mais de contraste e um pouco mais de saturação, um pouco mais de cor. Então, visitando rapidamente aqui o PP3, eu deixo ele como Black Level mais 15, Gamma, Cine 2, Black Gamma eu deixo Middle e Level 0, o Ni eu deixo Alto. O Color Mode eu deixo S Gamma de 3.Cine, saturação mais 32, Color Phase mais 4 e Color Dev igual para todos os outros PPs que eu tenho aqui. E aí, no caso do PP4, que é focado para a noite, eu deixo Black Level menos 2, Gamma Steel, Black Gamma eu deixo Middle, Level menos 2, o Ni eu deixo Alto, Color Mode Pro, saturação 0, Color Phase 0 e aqui o Color Death eu deixo também mais 4 em todo mundo e menos 5 no amarelo. Tá? Então, novamente, revisitando rapidamente aqui, o PP1 para de dia em situações onde eu vou editar, o PP2 também em situação noturna, onde eu vou editar essa imagem, o PP3 é o PP1 com um pouco mais de saturação e contraste e o PP4 é o PP2 com saturação e contraste. Esse aqui para noite e esse aqui para dia. Tá? Então, são essas configurações que... Isso aqui é o ponto-chave para a galera que está querendo fazer vídeo, né? Então, são essas configurações que eu utilizo. Fique à vontade também para colocar aí nos comentários desse vídeo quais são as configurações que vocês utilizam, tá? De acordo com o cenário que vocês fazem aí. Às vezes vocês utilizam outros Picture Profiles aí bem legais para poder ter bons resultados aí também. Eu não costumo usar o S-Log, né? Que é algo que muita gente utiliza aí para otimizar bastante o campo dinâmico aí da imagem. Eu não utilizo tanto porque para mim é muito mais do que o suficiente esses aqui que eu estou utilizando. mas comentem aí qual é o parâmetro que vocês utilizam para Picture Profile, para situações de vídeo. Vamos aqui para a página 13. Na página 13 também eu não vou focar em nada aqui. A página 14 aqui. Eu também deixo dessa forma aqui. Se tiver alguma coisa diferente da câmera de vocês, vocês podem alterar. E a gente vai para a próxima tab lá em cima. Aqui é uma coisa interessante para a gente guardar sempre em mente. Essas aqui são as configurações de vídeo, tá galera? Então, normalmente, como eu falei para vocês, eu customizo o meu modo número 1 e o meu modo número 2 da câmera. O meu modo número 1, ele é basicamente o XAVC S4K. E aí no número 2 eu utilizo então esse XAVC SHD. E aí a diferença deles é que o 1 é o 4K, né? E aí é a qualidade maior que a gente pode conseguir nessa câmera aqui. E o número 2 é basicamente quando eu quero fazer um slow motion, né? E aí nesse caso aqui é onde a gente vai mudar essa opção de slow motion, no record setting. Então aqui a gente vai colocar aqui 120 frames por segundo em 100 megabits, né? Ou então a gente pode colocar 60 frames por segundo a 50 megabits, tá? Depende do quão slow motion você quer, tá? E aí 60 é mais do que o suficiente, por exemplo, quando você está fazendo um casamento, ou 120 para cenários mais rápidos aí, você está filmando esporte, você tem condição de fazer um slow motion bem mais bacana com 120 frames por segundo. Ou se você estiver lá na opção 1, como eu coloquei, né? O 1, a 4K, ele vai ter a opção aqui de 24 frames por segundo a 100 megabits, tá? Nesse caso aqui ele não tem porque a gente está em Full HD. E aí eu deixo então essa opção aqui de 120 frames por segundo a 100 megabits, filmando em Full HD na minha opção 2 da câmera. Então, número 1, 4K, 24 frames por segundo. E número 2, 120 frames por segundo a 100 megabits. Essa opção aqui, galera, de S e Q, são basicamente a opção que a câmera tem já de fábrica de fazer slow motion, tá? Tanto slow motion quanto time lapse, né? Um time lapse meio forçado, a câmera vai ser atualizada logo mais aí para ter o time lapse dedicado, mas isso aqui é basicamente utilizado para slow motion. Eu não utilizo esse parâmetro do slow motion da câmera porque isso aqui perde muita qualidade, muita, muita mesmo. Então, a imagem que você vai ter desse formato SQ aqui, ela é muito inferior do que você utilizar o formato direto aqui de recorde série. Então, eu nunca utilizo esse SQ da câmera e eu sugiro que vocês também não utilizem. A próxima página, a gente tem a velocidade do AF, né, para vídeo aí. Então, nesse caso aqui, você pode deixar ele mais responsivo um pouquinho, ou deixar ele normal, ou deixar ele slow. E essa aqui é a velocidade que ele troca de foco, tá? Não é a velocidade com que ele acha que tem que trocar de foco, não. Eu vou tentar fazer uma simulação com vocês aqui, ó. Eu deixei em foco manual, mas para mostrar para vocês. Então, vamos supor, agora aqui eu foquei lá no vidro lá atrás, e aí vamos supor que eu queria que ele focasse na garrafa. Então, agora ele está focado na garrafa, né? Se eu estiver no modo normal e eu quiser que ele foque de novo lá atrás no vidro, ele vai focar mais ou menos nessa velocidade aqui, ó. Ele vai clicar lá atrás, focou, mas você viu que ele teve uma passagem bem suave. Se a gente estiver no modo fast ali, né, que é o modo mais rápido, essa passagem vai ser muito mais rápida. Então, por exemplo, eu estou lá no vidro lá atrás e eu quero que ele passe para a garrafa, aí ele vai fazer assim, ó, bem rápido. A mesma coisa se eu sair da garrafa e quiser ir lá para trás, ele vai ser bem rápido também, vai ser bem mais agressivo a passagem. Então, basicamente, essa é a diferença que a gente tem aqui nesse AF Drive Speed ali, para vídeo, então eu deixo ele sempre em normal. Eu não preciso que ele seja nem tão agressivo e nem tão devagar assim, né? E a sensibilidade também eu deixo ela como standard aqui, que é a mesma coisa com relação à foto que a gente teve lá, a gente vai deixar aqui, que é se alguma coisa alterar, né, no frame ali, ele vai tentar buscar o foco novamente. Aqui não é a velocidade com que ele faz a transição. A velocidade da transição é essa primeira e aqui é a velocidade de detecção, tá? Então, eu deixo em standard, mas aí também, baseado na sua necessidade, você pode deixar como responsivo. Às vezes você está fazendo vídeo de esportes ou coisas, cenas rápidas, aí você pode deixar em responsivo, mas eu deixo em standard e aqui em normal. Na página 3, a gente tem essas opções aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para a gente. Marker Display Off, Marker Settings, beleza. Uma coisa interessante que vocês podem alterar aqui são essas Marker Settings aqui, né, que aí você pode colocar ela, por exemplo, às vezes você quer que mantenha um formato de aspecto daquele bem cinemático aí, né, que a gente tem o formato 2x35, que é aquele anamórfico aí que a gente tem as barras pretas em cima e embaixo da tela e isso pode te ajudar a marcar a tela ali para você fazer a sua composição baseado nisso. Mas eu já faço isso mentalmente, né, eu não coloco isso na tela, mas você pode alterar essa opção aqui, tá? E aí, basicamente, a gente não precisa alterar mais nada nessa tela. Aqui, a gente tem uma coisa que eu deixo sempre alterada aqui, que é esse Release Without Lens, né, que é essa opção aqui. Ela vem como Disable, eu deixo ela como Enable, porque às vezes eu estou utilizando lentes manuais que a câmera não vai perceber e ela vai achar que está sem lente. E aí ela não vai deixar com que eu faça fotos, por exemplo, ou até grave vídeos sem utilizar uma lente que seja compatível com a Sony. Tá? Então eu deixo isso aqui como Enable, que aí eu posso usar qualquer lente e ele vai funcionar independente da situação. Agora, esse Steadshot aqui, galera, é uma coisa bem interessante. A gente vai ver depois ali, daqui a pouco, em detalhes. Mas, basicamente, a gente tem como colocar essa configuração aqui direto na tela quando a gente está trabalhando com a câmera. E aí, aqui, esse Steadshot basicamente é a estabilização do sensor, né? Então, às vezes você está utilizando a câmera na mão ali e o sensor tem a estabilização no corpo para poder evitar com que a câmera trema tanto. Então, esse Steadshot aqui, ele está como automático porque ele basicamente detecta qual é a lente que você está usando e ajusta essa compensação do sensor aí baseado na quantidade de tamanho da lente. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei manual 15mm. Eu estou utilizando uma lente nativa da Sony então ele já vai entender qual é a distância focal que eu estou utilizando aqui quando ele estiver no automático e aí eu não vou precisar alterar. Mas, se você estiver utilizando uma lente manual é aqui que você vai alterar essa informação. Então, vamos supor que você tenha uma lente manual aí de 100mm. Aí você vem aqui e você pode alterar isso. Você vem aqui e seleciona 100mm. E aí o sensor, ele vai tentar estabilizar o máximo possível baseado na sua lente de 100mm. E aí você pode alterar para várias situações aqui. Tem vários tamanhos de lente. Tem até 1000mm ali e começando a 8mm aqui. Então, tem muitas opções aí. É aqui que você vai alterar isso caso a sua lente seja manual. Se ela for nativa, você não precisa. Basta deixar em automático. Uma coisa interessante aqui nessa tab de número 5, na página de número 5 ali é essa zoom setting aqui que está em optical zoom only. E aí eu vou alterar rapidamente aqui porque se eu clicar nela ela está cinza e ela não vai deixar porque ela está falando ali que está no formato de 120 frames por segundo e a gente tem que botar isso menos para conseguir alterar essa informação. Então, eu vou voltar aqui para a gente só alterar isso e deixar menos só para vocês entenderem o que é aquela opção. Pronto, então alterando lá para 60 frames por segundo a gente tem como alterar isso aqui. E o que eu faço com essa opção aqui, galera? Eu normalmente venho essa opção selecionada com optical zoom only que é basicamente você só consegue dar zoom através da lente da câmera mas eu seleciono essa de baixo aqui principalmente quando eu estou fazendo vídeos em 4K. Isso aqui não vai ser legal quando você está fazendo filmes em Full HD porque você vai perder qualidade, mas filmes em 4K você tem como usar bem essa opção porque basicamente você tem como dar um zoom no sensor você vai cropar o sensor para ganhar um pouquinho de zoom então vamos supor que aqui eu estou no meu limite de câmera então aqui a lente já foi até o máximo que dava mas eu acho que eu queria chegar um pouquinho mais perto e aí vamos supor que eu esteja no formato 4K aqui eu estou em Full HD mas se a gente estivesse no formato 4K a gente podia dar um crop aqui e ir mais longe ainda está vendo aí? duas vezes mais longe do que a gente está indo então essa minha lente aqui é uma lente 75mm vezes 2 daria basicamente 150mm então a gente tem um ganho de sensor só que ele cropa no sensor isso aqui é uma imagem que corta dentro do sensor da câmera isso perde um pouquinho de qualidade mas por isso que eu falei para vocês se vocês fizerem em 4K a perda não vai ser tão significante assim então isso aqui é o sensor o zoom que você vai dar no sensor Clear Image Zoom essa opção aqui que eu deixo sempre isso é muito útil, tá galera? outra coisa aqui na página 6 nessa página aqui a única coisa que talvez eu mude aqui seja essa gridline, né? para deixar a disposição de regra de 3 ali mas fica a critério de vocês aí vocês querem o quadro vocês querem mais, né? quadriculados aí na tela com diagonal no centro, enfim eu uso essa daqui alguns das filmagens que eu faço mas às vezes eu também deixo off para deixar a tela um pouquinho mais limpa fica a critério de vocês esse display button aqui, galera você pode customizar aquilo que vai aparecer no monitor e no finder que está no viewfinder da câmera então você pode selecionar quais tipos de tela você quer que você tenha a opção de aparecer quando você clica ali no botão disp da sua câmera então nesse caso aqui o meu monitor eu tenho essas opções e no caso do finder eu tenho essas opções tá? então fica a critério de vocês aí escolher o que vocês acham que é interessante, importante para vocês mas fica aí a forma com que eu utilizo essa opção de finder e monitor aqui eu dediquei um botão específico para isso que é para ligar ou desligar o monitor da câmera e o finder da câmera, né? então eu não preciso que o finder fique ligado o tempo todo e nem que o monitor fique ligado o tempo todo às vezes eu estou fazendo um vídeo estático eu não preciso que eles fiquem ligados na página 7 a gente não tem que basicamente alterar nada aqui é aqui que a gente tem que começar a fazer as nossas alterações, galera e eu vou tentar passar o mais rápido possível aqui mas vocês fiquem à vontade para pausar o vídeo e copiar os parâmetros que eu coloquei aqui mas basicamente são esses dois primeiros caras que a gente tem que alterar aqui o primeiro são os botões customizáveis que você vai colocar na câmera dedicados para foto todos os botões que você alterar nesse menu aqui vão ser dedicados para o formato de foto toda vez que você estiver no modo de foto da câmera eles vão utilizar esses mapas de botão aqui e aí você pode alterar basicamente todos os botões da sua câmera essa aqui é a minha customização página 1 para foto página 2 para foto e página 3 para foto novamente fiquem à vontade para pausar aí para vocês verem o que pode ser customizado e o que não pode e aí a gente tem o formato de vídeo e o vídeo, galera, se vocês não fizeram nenhuma alteração nele ele vai copiar tudo aquilo que vocês colocaram nesse formato de foto aqui tudo aquilo que vocês colocarem aqui em cima vai ser copiado automaticamente para baixo mas eu fiz algumas configurações que são um pouco diferentes entre foto e vídeo então como vocês estão vendo aí as primeiras ele está falando follow custom para foto então essas três primeiras aqui ele vai seguir o que eu configurei para foto mas para o 3 e 4 ele vai fazer coisas diferentes para vídeo então como vocês estão vendo aí essa aqui é a configuração na página 1 página 2 e página 3 isso aqui são as configurações novamente para vídeo então copia aí para a câmera de vocês outra coisa muito legal também é esse menu customizado que vai aparecer na tela então a gente tem duas linhas basicamente a linha de cima que vai aparecer na tela e a linha de baixo eu vou mostrar para vocês como é que fica isso mas essa aqui é a minha linha de cima e essa daqui é a minha linha de baixo e aí no final das contas elas vão ficar desse jeito aqui quando eu aperto o botão FN da câmera então essa aqui é a minha linha de cima e essa aqui é a minha linha de baixo baseada naquelas opções que eu escolhi lá no menu fica a critério de vocês aí colocar aquilo que é útil baseado na necessidade de vocês então aqui na página 9 a gente não precisa mudar mais nada a gente vai mudar de tela lá em cima a gente foi para a bolinha verde lá então aqui uma coisa importante para você economizar bateria é você colocar o Airplane Mode ali para ON o modo avião em ON porque assim ele vai desativar o NFC e o Wi-Fi da câmera para a gente não ficar gastando a bateria à toa então essa é a única coisa que eu mudo ali aqui a gente não vai fazer nada também aqui a gente também não tem muita coisa para fazer então a gente vai passar direto e a gente vai cair nessa opção aqui nessa opção galera eu não vou ter como alterar a brightness aqui do meu monitor porque eu estou conectado aqui num gravador externo para fazer esse vídeo para vocês mas basicamente aqui você tem como controlar a luminosidade do teu monitor eu deixo ela no máximo possível sempre mas aí é aqui que você faz essa mudança também e aqui você tem como configurar também a luminosidade do Viewfinder então se você quiser também deixar ele mais claro eu também deixo ele no máximo é aqui que você faz essa mudança essa opção aqui galera ela é muito interessante Gama Display Assist porque como vocês estão vendo eu uso em algumas imagens minhas um Picture Profile muito agressivo e a imagem fica muito seca e às vezes a gente não sabe se a gente está com uma imagem tão bonita ou bem exposta assim quando a gente está gravando então esse Gama Display Assist aqui ele serve exatamente para isso então você pode clicar nele aqui e utilizar ele ali para poder melhorar a nossa imagem e é aqui que você vai fazer essa mudança e aí normalmente eu coloco aqui o Assist S-Log 2 para dar um pouquinho mais de saturação e contraste na tela não vai ser na imagem final não só que aqui eu acabei de descobrir esse bug da câmera ele não está mostrando aqui porque eu tenho um um conector externo aqui uma imagem externa aqui então ele não está fazendo essa alteração aqui na tela mas basicamente quando você estiver na câmera você vai ver que quando você colocar esse Gama Assist aqui ele vai botar muito mais saturação e contraste na imagem que você está vendo na câmera para te ajudar a compor a tua imagem então é aqui que você vai alterar isso e tem como você colocar isso também lá na tela principal no seu FN o Assist aqui eu já no botão do FN eu já deixo ele lá no cantinho para poder alterar de forma mais fácil voltando lá então a gente já tem isso configurado com relação a isso a gente não precisa mudar mais nada a Display Quality aqui a gente pode colocar que é a qualidade do display a imagem que a gente vai ter no display aqui a gente pode colocar High a Power Save que é basicamente quando a câmera vai desligar aí se ninguém estiver fazendo nada nela você pode colocar a quantidade que você quiser de tempo aqui 10 segundos, 1 minuto, 2, 5, 30 minutos baseado na tua necessidade e o Auto Power Off baseado na temperatura então isso aqui é para quando a câmera superaquecer eu nunca tive um caso de superaquecimento com essa câmera mesmo filmando em 4K como por exemplo acontecia na A7S2 ela vem standard de fábrica mas eu deixo em High caso eu precise mesmo colocar ela em uma situação onde está muito quente e ela precisa ir um pouquinho mais longe para poder continuar filmando então eu deixo em High ali o Touch Panel e Pad aqui eu deixo o Touch Panel mais Pad isso aqui é para você utilizar a tela como Pad quando você estiver utilizando o Finder da câmera às vezes você está com o olho na câmera ali no Finder mas você quer utilizar a tela como um Pad para poder focar isso é muito legal então você tem como utilizar essa opção aqui então Touch Panel mais Pad e eu posso mostrar isso aqui no futuro para vocês e eu não vou entrar em muito detalhes aqui sobre esse menu de Time Code aqui galera mas eu posso falar sobre isso no futuro se vocês quiserem mas nesse caso aqui eu vou deixar tudo dessa forma no setup na página de número 4 aqui também são basicamente configurações de Input e Output então no Power Supply que eu deixo sempre On caso queira carregar a câmera aqui pela USB e USB Connection aqui tu vai alterar baseado na tua necessidade também normalmente é Mass Storage para você fazer uma atualização por exemplo de firmware você vai alterar aqui para Mass Storage e PC Remote para você configurar a câmera do computador e por aí vai então aqui basicamente fica dessa forma aqui que você vai customizar a data e o formato de data da tua câmera aqui você vai ter a possibilidade de formatar também aqui você vai ter a possibilidade de selecionar qual é o formato de gravação que você vai ter na tua câmera com os slots que ele tem então priorização de gravação no slot 1 que é o slot mais rápido você pode selecionar aqui o 2 também mas eu deixo sempre 1 e o Recording Mode eu deixo simultâneo foto e vídeo no cartão nos dois cartões então como vocês estão vendo aí embaixo slot 1 gravando foto e vídeo slot 2 gravando foto e vídeo mas o que você pode fazer é por exemplo gravar simultâneo só foto nos dois ou gravar simultâneo só vídeo nos dois ou gravar RAW em um e JPEG em outro ou JPEG no primeiro e RAW no segundo ou foto em um cartão e vídeo no segundo então tudo isso você tem como customizar aqui e aí esse Auto Switch Media aqui é caso por exemplo você esteja gravando as coisas só no primeiro cartão aí ele acabou o cartão ele vai automaticamente pular para o segundo mas isso não vai funcionar se você estiver fazendo gravação simultânea porque vai acabar a memória dos dois cartões mas vamos supor que você deixe em Standard aqui aí ele vai estar gravando somente em um cartão e aí quando acabar a memória do primeiro cartão ele vai pular para o segundo eu prefiro deixar sempre simultâneo e esse de baixo off porque aí eu sempre tenho um backup caso um cartão fale eu tenho um backup completo daquilo que eu fiz tanto de foto quanto de vídeo é aqui que você faz essa configuração página 7 a gente não precisa até olhar nada e isso aqui é outra coisa muito muito legal da A7III que é o menu customizável então ele vem de fábrica basicamente assim sem nada e aqui você pode adicionar adicionar item você pode selecionar exatamente o que você quer aqui tem milhares de informações aqui milhares é muito mas a gente tem muitas páginas aqui de coisas que você pode adicionar para esse menu e aí rapidamente eu vou mostrar para vocês as minhas páginas de menu que eu tenho aqui que são essas configurações aqui para ficar mais fácil não ter que navegar por todo o menu da câmera para achar então eu deixo esses caras aqui já na primeira página a segunda página eu deixo esses caras aqui para também conseguir alterar facilmente e a terceira página é para a gente adicionar organizar e deletar tá então é basicamente isso que eu faço a configuração aqui e na tela galera como vocês estão vendo né eu uma coisa que eu queria comentar rapidamente com vocês né eu já mostrei para vocês a customização dos botões já mostrei para vocês a customização do FN aqui mas uma coisa que é interessante também tanto para foto quanto para vídeo é o formato de crop da câmera né então ela tem como cropar para ficar no formato APS-C e eu coloquei essa configuração no meu botão C3 aqui da câmera então se eu apertar C3 tá vendo que aparece lá em cima uma caixinha com quadro decolado em volta isso significa que eu estou no modo cropado né então a câmera está com crop no sensor aí de 1.5 1.6 mais ou menos então eu tenho como dar um zoom na imagem né não é um zoom ótico mas é um zoom na imagem para poder ganhar um pouquinho mais de range aí um pouquinho mais de proximidade tanto para foto quanto para vídeo a dificuldade aqui galera é que quando a gente está fazendo isso para vídeo é beleza a gente pode fazer isso no 4K a gente não vai perder tanta informação isso aqui também é comparável ao Clear Image Zoom que é o que eu mostrei para vocês né anteriormente que a gente pode dar um zoom na imagem mas para foto se você fizer esse modo cropado a gente não vai guardar a qualidade completa da imagem ele vai em vez de ser uma imagem de 24 se não me engano megapixels que essa câmera tem ele vai cortar aí para sei lá 11, 12, 13, 14 megapixels ele vai cortar muito a qualidade da imagem o que talvez para necessidade tua seja suficiente mas aí é melhor você fazer esse crop na edição né então esse modo de crop aqui ele é ideal para a galera que está fazendo vídeo para foto você pode fazer o crop na edição mas para vídeo também você pode fazer na edição mas aqui é interessante você ter isso mas para facilitar a vida bom esse vídeo ficou bem longo mas eu acho que deu para cobrir bastante aí dos detalhes que eu utilizo aí para fazer tanto foto quanto vídeo né nessa câmera que é uma câmera show de bola com certeza é uma das melhores câmeras que eu utilizei até hoje e são esses parâmetros que eu utilizo para fazer boa parte dos meus trabalhos tanto profissionais né com a minha empresa de produção de audiovisual quanto aqui para o canal né então é uma câmera que eu utilizo muitas vezes aqui no canal também para produzir conteúdos para vocês então espero que vocês tenham curtido esse vídeo né se tiver algum outro parâmetro alguma outra coisa que vocês fazem diferente que vocês tenham dúvidas aí coloquem também aqui embaixo nos comentários para a gente bater mais um papo a esse respeito e se vocês curtiram esse vídeo já sabe passa aqui embaixo curte o vídeo se inscreve no canal para não ficar por fora de outros conteúdos a respeito de foto e vídeo aqui no canal também e é isso a gente se vê na próxima grande abraço para vocês e aí e aí e aí e aí